O Cone de Calce é Jesus Zé, que é o único tipo de jovem glória, não foi adoração. Vamos comigo aí! Valeu, Senhor! Aleluia! Que jovem apresenta de meus carros! Eu quero ver as invasões! Eu quero ver as invasões! É pra morar! Vamos agora, Senhor! A meia-tudo eu quero ver se eu tremer, não adianta você querer se perder, é um sininho que vai se importar. Você pode jogar a mão pra cima e bater na mão na mão! Oh! Oh! Eu quero ver as invasões! Ah! Vamos! Vai começar A vida que eu cheguei não pode ficar Vem cá, eu não ando sozinho Eu não te vou pensar Te amo a vida forte conhecida Tá tão forte, dá nem pra dançar Quando sorrindo, contente, pode desabonar Estou de tempo, Jesus Cristo é Hoje tá aqui, eu sou de vida a parar Vai começar Aumente sobre o mar, aumente sobre o milhão Pela santa, você quer ver se a sorrência É hoje que Jesus vai te encontrar Aleluia! Eu quero ver você feliz e sorrência Virando a consciência de sua mente De coração pra coração eu quero te falar Aumente sobre o mar, aumente sobre o milhão Pela santa, você quer ver se a sorrência É hoje que o amor vai te encontrar Eu quero ver você feliz e sorrência Aumente sobre o mar, aumente sobre o mar, aumente sobre o mar E aumente sobre o mar, aumente sobre o mar E aumente sobre o mar, aumente sobre o mar É verdadeira É verdadeira Quando sorrindo, contente, feliz a verdade Estou de tempo, Jesus Cristo é Que está com o saldo que fica parado Vai começar Começou! Apesa eu deixo bem, não tô de brincadeira É assim ó, é assim ó, ó É verdadeira Eu quero ver você feliz e sorrir Eu amo sorrindo, contente, feliz a verdade Estou de tempo, Espírito Santo, pode acreditar Eu quero ver você feliz e sorrir Aumente sobre o mar, aumente sobre o mar, aumente sobre o mar Eu adiando a você pra você É hoje que Jesus vai te encontrar Eu quero ver você feliz e sorrir E anda com Jesus é diferente Coração, pra coração Eu quero te falar Aumente sobre o mar, aumente sobre o mar Não adiando a você ter nome É hoje que o amor vai te encontrar Eu quero ver você feliz e sorrir E anda com Jesus é diferente Coração, pra coração Deixa eu dar a bola, gente Boa noite Boa noite Boa noite Quero dizer pra você essa alegria Rádio Melódio Rádio Melódio Com orgulho Com emoção Com amor Que lá do Nordeste Fazendo um som diferente Trazendo esse som aqui no Rio de Janeiro E pela primeira vez Pra fazer um show com a banda Tem algum nordestino aí, entende? Eu quero pedir aos nordestinos Pra me ajudarem a balançar o barrabilho Se mostrando como é que a gente faz Ó Um pra lá e um pra cá, vai Onde veio o barrabilho se balançando assim, ó? Ó Cadê o povo? Balança aí pra Jesus, meu povo! Vai Pra ficar um forrozeiro agora de Jesus original Você vai botar uma mãozinha assim, ó É A outra aqui, ó A cabeça vai fazer assim, ó Aquela ali já dançou o forró muito igual Amém Ei! Com alegria pra ter de vocês Deixa a alegria do Senhor em breve a tua vida Você vai escutar esse som com certeza Você vai se encher da presença de Deus Porque nós viemos aqui pra falar do amor dele Falar da transformação que ele fez em nossas vidas E falar como é maravilhoso Agora quero pedir a ajuda de vocês pra fazer assim, ó Vai Com a mão, com a mão Com a mão Com a mão Com a mão ABarrabilho especial Geral E olha pra dar um sorriso mais bonito que você puder Que bom, eu não tô entendendo nada, o que é que eu faço? Amei o sorriso, eu quero ver o seu primeiro Não adianta você querer ser poder É hoje que Jesus vai te encontrar Amei o sorriso, eu quero ver você feliz e sorrir E olha pra Jesus, é mais bonito Agora foi só pra ensaiar, agora é geral do primeiro Amei o sorriso, eu quero ver o seu primeiro Não, não, é hoje que o amor de Deus vai entrar no teu coração Eu quero ver o seu feliz e sorrir E olha pra Jesus, é muito mais bonito Sufala, sou pra coração, agora pode, pra lá tudo Amei o sorriso, eu quero ver o seu primeiro É mesmo, ei Amei o sorriso, eu quero ver o seu primeiro Amei o sorriso, eu quero ver o seu primeiro Dez anos, eu vou chamar o filho do bom informoral Fizemos muito sucesso na época no Nordeste Mas eu entrei numa depressão profunda, um sofrimento tremendo Porque eu não sabia que o vazio era aquele que ele acompanhava todos os dias Até eu conhecer Jesus Cristo e saber que só ele poderia preencher o vazio na minha vida A canção mudou, o coração mudou, mudou o outro, mudou a banda, mudou tudo Aí hoje, meu irmão, eu canto assim, ó Eu fui transformado Obrigado, Jesus Agora eu sou cristão Mais um coração, Senhor Deixa o coração, você vai oferecer seu coração, Senhor, Senhor E com teu coração, levanta, 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 levanta No meu coração, no seu coração Só passa a salvação Eu quero morar no seu Jesus Eu saí da zoeira Saí da bagaceira Saí da bebedeira E agora eu tô na luz Especial e se lindica a luta É minha força, minha rocha, meu escudo Ele é meu tudo, 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 tudo Ele é meu tudo, 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 tudo É minha força, minha rocha, meu escudo Vai, ele é meu tudo, 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 tudo É minha força, minha rocha, meu escudo Ele é meu tudo, 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 tudo É minha força, minha rocha, meu escudo E Daniel, ele salvou da cova dos leões E tem José, o Fernando de Mudez E Bartimeu, que era cego e chegou Jesus Cristo, Lázaro ressuscitou Ele é meu tudo, 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 tudo Vai, é minha força, minha rocha, meu escudo Ele é meu tudo, 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 tudo Ele é meu tudo, 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 tudo Ele é meu tudo, 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 tudo Ele é meu tudo, 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 tudo É minha força, minha rocha, meu escudo Ele é meu tudo, 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 tudo É minha força, minha rocha, meu escudo Olha a mesa aí, meu irmão Pra guerrear, eu entro em consagração Me fortaleço, o jejum em coração E o inimigo, ele coloca pra correr E a vitória entrega pra eu e você Ele é meu tudo, 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 tudo É minha força, minha rocha, meu escudo Ele é meu tudo, 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 tudo É minha força, minha rocha, vai, 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 vai Ele é meu tudo, tudo, tudo Ele é minha força, minha rocha, meu escudo Ele é meu tudo, 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 tudo Escuta, meu irmão, que essa agora é pra você Quando a tua vida, a promessa vai se cumprir E pela terra, já vejo que ele está É receber, mas não somente acreditar Em sua vitória, Jesus agora vai te dar Ele é meu tudo, 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 tudo É minha força, minha rocha, meu escudo Ele é meu tudo, 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 tudo Ele é minha força, minha rocha, meu escudo Ele é meu tudo, 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 tudo Especiais, vinte e ano da Rádio Em 580 AM, muito mais alegria na sua vida Olá amigos da Rádio Relógio AM 580 Descebe que eu fosse até o fim do curso No alto do sucesso Onde nós estávamos ganhando muito dinheiro Depois você pode conhecer lá Vai lá no Youtube e coloca Felipão e forma moral Você vai ver quem era eu, como era a minha vida O louco que eu era Mas a depressão foi profunda Quanto mais sucesso nós fazemos Mais infeliz eu estava Só dava vontade de chorar Família destruída, casamento destruído Não tinha mais amigos Que as pessoas só se atrapalhavam para o Senado Ao bobo de hoje Chegou um momento que eu não aguentei mais Eu vencei em morrer E naquele dia eu entendi que sem Jesus não dava para viver Mais ou menos assim Não dá, não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Aleluia 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 Sem direção Andava pela contra mão Tô de alegria no meu coração 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 Tô da ancestral Isso só tem mais Tô de alegria no meu coração Tô de alegria no meu coração Tô de alegria no meu coração A verdade é a luz, é como terá sem não contemplar É como um beijo acarabar, ou mais o maior do que a gente Não parece o que o que você foi, mas o que você nasceu Sou da ciência do amor, não dá Pra mim, vocês, vocês, não dá, não dá Pra mim, vocês, vocês, não dá Pra mim, vocês, vocês, não dá Não dá, não dá Pra mim, vocês, vocês, não dá Pra mim, vocês, não dá Não dá pra mim, vocês, não dá Não tem um desastre que você se Bright continues Não dá pra você ter que desistir Não dá pra triste seu homem sem direção Não dá pra te dar outra mão Não tinha nem o seu coração Tudo pra mim era igual Mas ouvir a sua obra A sua obra é a sua obra Seu amor já foi que te passou, passou Não vai ser que te dourou Não dá pra te contar Não dá A vida sem chance não dá Não dá Pra que eu sei Jesus não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Pra que eu sei Jesus não dá, não dá, não dá Onde é impossível, é que eu sirva o nada da minha Mas onde é impossível, e que eu sei Jesus Ele é caminho da verdade e da luz É como terraça, então poder voar É como um peixe parar do mar Passa o dia em que eu comprei, meu Deus pode saber o mundo transformou Eu não sei quem é STEM, ou a sua luz, você acha que é isso, eu sei Viu? Não dá Pra que eu sei Jesus não dá, não dá, não dá Pra que eu sei Jesus não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Nosso arco seu Deus não dá, não dá, não dá Pra que eu sei Jesus não dá Ó Deus Não dá pra me descer, meu prazer As criaturas lá em ti, Senhor Nós queremos a todos, que está sempre Nós queremos o meu amor e o nosso Nós queremos a tua presença todo dia Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia Aleluia Você que está passando um momento de dificuldade, de dor Esse é pra dançar o meu coração Deus está respondendo as tuas orações Oh Deus Oh Deus, Senhor Senhor, eu te deixo É meu oito da cabeça Muito bem, seu Senhor Que é por ti Se a dor é grande Não lhe escureça Pois Jesus é bem maior Que os teus problemas Cai então Põe o joelho no chão E entregue a ele a tudo que está sentindo Você pode até chorar Mas não pode confiar Mas não pode confiar Não sou eu, é Deus que está te garantindo É difícil, mas vai passar Toda morta faz parte de uma grande história É difícil, mas vai passar É pra vida mais bonita, uma vitória É difícil, mas vai passar Toda morta faz parte de uma grande história É difícil, mas vai passar É pra ficar mais bonita, uma vitória É difícil, mas vai passar É difícil, mas vai passar É difícil, mas vai passar E a receita É difícil, mas vai passar Oh, na vitória A aranha que ela estará, a aranha do eleição, a vida e a aranha do que está sentindo. Você pode até chorar, mas não pode duvidar, o seu é Deus que está te garantindo. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, é o fim que há mais pra mim, tua vitória. Você pode até pensar, e meu pai vai se morrar, mas Jesus está ouvindo as tuas corações. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, é o fim que há mais pra mim, tua vitória. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, é o fim que há mais pra mim, tua vitória. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai passar, toda a porta faz parte da minha história. É difícil, mas vai nessa lua! Éėj, gata! É difícil, mas vai passar, eu vou te roubar! E na parte de água, o Marcelino para vai me derrubar. Mas ele diz que não! Ele diz que não e diz que não! E o que nessa luta tem bênção do céu pra você e pra mim, vai Opa, calençoada Dá honor e adeus aí, couto de Deus Dá honor e adeus aí, couto de Deus Eu amo, me alegro a todo dia E dá forças para ganhar Não importa o que acontecer, se eu vou continuar, eu sou mais que vencedor E dá alguém, me coelho em braços, me chama de vida A tua voz é segurança para mim Pai, és tudo que tenho, és o meu sustento Pai, és tudo que tenho, és o meu sustento Sem tua presença, eu jamais consegui ser feliz É pra te adorar Eu sei que meu prazer é que o meu lado está E não existe outra pessoa que me faça tão feliz assim Jesus! Eu amo, me alegro a todo dia E dá forças para ganhar Não me importa o que acontecer, se estou contigo, eu sou mais que vencedor Então vem, me põe em meus braços, me chama de vida, tua voz é segurança para mim Vai, as coisas que tenho, és o meu sustento, sem tua presença eu jamais conseguirei Eu também, me põe em meus braços, me chama de vida, tua voz é segurança para mim Vai, as coisas que tenho, és o meu sustento, sem tua presença eu jamais conseguirei ser feliz E gostou da um braço de vitória Graças a Deus amigos ouvintes da Rádio Relógio 20 anos, em 580 AM, o mundo faz alegria na sua vida A Rádio Relógio, a toda hora com você E o dono desse coração agora é Jesus Bota a luz aqui Abençoado! É desse jeito, é desse jeito, vai glorificando a Deus com a tua vida Levante as tuas mãos, glorifica ele Eu fui transformado, agora sou cristão E no meu paredão, só rola salvação Eu saio da zoeira, agora eu tô na luz E o dono do meu coração agora é Jesus Eu fui transformado, agora sou cristão E no meu paredão, só rola salvação Eu saio da zoeira, agora eu tô na luz Agora o meu paredão agora é Jesus Aqui tem alegria, aqui tem muita luz Aumentação do grave, eu tiro o pé no chão E o dono para Deus, eu sou o paredão, meu paredão Aqui tem alegria, aqui tem muita luz Aumentação do grave, eu tiro o pé no chão Escuta meu paredão, eu era um cara errado E via barriar, peguei a noite inteira Sem ter hora pra parar Mas conheci Jesus, abri meu coração Entreguei a minha vida e também o meu paredão Eu era um cara errado, eu via barriar E via a noite inteira, sem ter hora pra parar Mas conheci Jesus, abri meu coração Ele entrou na minha vida, vai! Jesus, aqui tem alegria, aqui tem muita luz Aumentação do grave, eu tiro o pé no chão E vem louvar a Deus, eu sou o paredão É que Jesus, aqui tem alegria, aqui tem muita luz Aumentação do grave, eu tiro o pé no chão É a saginar e hoje também só Agora é Jesus, abri meu coração É desse jeito, é desse jeito que eu te adoro, Jesus Obrigado pela transformação que eu quisesse na minha vida Obrigado pela tua misericórdia, corpí Obrigado pelo teu amor, porque hoje estou aqui Eu fui transformado, agora sou cristão Vai, e no meu paredão, só rola salvação Eu saí da zoeira, agora tô na luz O dono do meu paredão Vai, irmão, vai! Agora sou cristão, e no meu paredão Só rola salvação, eu saí da zoeira Agora tô na luz, o dono do meu paredão Agora é Jesus, meu paredão Aqui tem alegria, aqui tem muita luz Aumentação do grave, eu tiro o pé no chão E vem louvar a Deus, eu sou o paredão Aqui tem alegria, aqui tem muita luz Aumentação do grave, eu tiro o pé no chão Aumentação do grave, eu sou o paredão Eu era o cara errado, vivia a barriar Bebia a noite inteira, sem ter hora pra parar Mas conheço Jesus, abri meu coração E entreguei a minha vida, bem o meu paredão Eu era o cara errado, vivia a barriar Bebia a noite inteira, sem ter hora pra parar Mas conheço Jesus, abri meu coração E entreguei, vai, 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 vai Aqui tem alegria, aqui tem muita luz Aumentação do grave, eu tiro o pé no chão E vem louvar a Deus, eu sou o paredão O paredão é, é, é de Jesus Aqui tem alegria, aqui tem muita luz Aumentação do grave, eu tiro o pé no chão E vem louvar a Deus, aleluia É desse jeito, é desse jeito, é desse jeito Obrigado Jesus Tu és lindo Deus, vai transformando Vai tocando, vai mexendo aí no coração Aleluia Você pode fazer os vinhaltos aí? Tá dando pra adorar a Jesus aí, ou tá muito apertado? Eu tenho certeza que quando o Tales entrar vai quebrar tudo aí, ó Eu vim só pra aquecer, entendeu? Porque se eu chegar, se ele chegar e tiver tudo frio não vai ter graça Então vão aquecendo aí, vão balançando, vão mexendo E daqui a pouco quando ele chegar, ai meu Deus Levante sua mão assim, ó Sua mão direita Feche ela com força Acende a luz do povo aí pra gente ver o povo com a mão levantada Desse jeito Diga comigo, Senhor Jesus Me ensina A colocar o Senhor No centro da minha vida Em prioridade Na frente de todas as outras coisas Fala gente Quero que o Senhor Seja o meu tudo A minha força A minha rocha E o meu escudo Agora essa tem uma coreografia Você não vai ver que tá parado, ó A minha força A minha rocha E o meu escudo Pegou? Agora vem comigo aí, ó Ele é meu tudo, tudo É minha força A minha rocha É meu escudo Ele é meu tudo, vai É minha força A minha rocha Ele é meu escudo Ele é meu tudo Vamos subir Vamos subir Vamos subir Amessurado Amessurado Ele é meu tudo, vai Ele é meu tudo, vai É minha força A minha rocha É meu escudo Ele é meu tudo, tudo É minha rocha Ele é meu escudo Ele é meu escudo Ele é meu escudo Ele é meu tudo, tudo É minha força A minha rocha É minha rocha Ele é meu escudo Ele é meu escudo É minha força É minha força, minha rocha, Gabriel, ele salvou da prova dos leões, quem você é, governador de multidões, Bartimel, que era um cego, enxergou, Jesus Cristo, causa no ressuscito, eu quero que eu lhe enxergar aí, ó, É minha força, minha rocha, meu escudo, ele é meu tudo, vai! É minha força, minha rocha, meu escudo, ele é meu tudo, 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 É minha força, minha rocha, meu escudo, ele é meu tudo, 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 Presta atenção aí, ó, pra guerrear eu entro em consagração, me fortaleço, com jejum e oração, E o inimigo, ele coloca pra correr, minha vitória entrega pra ele, a mão, a mão, a mão, vai! É minha força, minha rocha, meu escudo, ele é meu tudo, 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 É minha força, minha rocha, meu escudo, ele é meu tudo, tudo, É minha força, minha rocha, meu escudo, ele é meu tudo, 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 É minha força, minha rocha, na tua vida a promessa vai se cumprir, Pela fé, já vejo que ele está aqui, pra receber, basta somente acreditar, E tua vitória, Jesus vai te entregar, tua vitória, hoje, eu vou lhe enxergar, tudo, tudo, É minha força, minha rocha, meu escudo, ele é meu tudo, É minha força, minha rocha, meu escudo, ele é meu tudo, É minha força, minha rocha, eu é meu tudo, É desse jeito, é desse jeito, eu adoro ao Senhor, é desse jeito, eu te amo, Jesus, Aperta a batinha, minha vida, minha canção Aleluia Glória a Deus A sorte do nacional 20 horas e 23 de junho 0 de junho Muito prazer, eu sou o Filipe Pra glória do Senhor Hoje eu só canto pra ele Eu falei pra você que hoje eu vim pra esquentar, né? A gente gravou nesse novo CD Pela Graça Mils que foi lançada esse ano A gente foi presenteado Com a participação do Tales A música pegou geral Já já era estourado Já tava na boca do povo E pra gente foi mais uma surpresa Preparada pelo Senhor Pra nossa vida Só que a gente vai só ensaiar Porque depois quem vai cantar o valendo é o Tales, amém? Vamos cantar junto? Agora eu vou cantar na minha praia Valeu Apensoado, vem comigo, vai Tá bom Vai, 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 vai Observatório Nacional 20 horas Vai ser mais forte Você pode cantar Vai Deus, meu pai, vai, eu te amo, vai, amor, amor, meu amor, meu amor, tudo, razão de tudo, meu Deus, de quem? A, 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 a Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.